Olá, meus amigos, e a apresentadora Sônia Abrão falou a respeito de Belo e Graciane. Ela não concorda muito com as atitudes do Belo. Vamos conferir? Deixa o seu like e se inscreve aí para nos ajudar. Eu acho que é muito estranho, né? Mas é assim, ele vive um momento de dor no lado sentimental, com a separação dele, final do casamento de 14 anos com Graciane Barbosa, ainda em função de uma traição, né? Por parte dela, com o personal trainer lá da academia, essa história toda vocês já conhecem de cor. Mas, ao mesmo tempo, ele está nadando de braçada aí com o público, fazendo um sucesso danado, sendo convidado para vários e vários programas, muitos eventos. Ele não ia fazer a participação dele no show do Soweto aqui em São Paulo, porque foi no auge da separação e de toda a história vira público, mas ele segurou a onda, foi lá, fez o show, que foi um arregaço, o sucesso total, lotou o estádio e foi tudo bem. E ele está indo em todos os programas, né? Principalmente da Rede Globo de televisão. E agora ele vem com mais uma novidade, que é a tal da música que ele fez, falando da separação, né? E assim, chama Eu Mudo. Esse é o título da música. Tem uma letra que eu vou falar para vocês, eu nem vou falar, eu vou ler primeiro essa letra, porque, olha, eu sei que dor de cotovelo inspira muita gente, mas com o Belo ficou meio atravessado, inspirou porque ele fez a canção, mas a letra eu achei de lascar. Fora que ele pede arrego para a Graciane, eu acho isso fim da picada também, né? Dá pelo menos um tempo, faz um gênero, banco difícil, ofendido, vai logo ficar se arrastando, aí não acontece nada mesmo. Aí nem que volte, o outro não consegue o respeito do ex-parceiro, que volta a ser parceiro, e muito menos não vai se sentir em risco. E se não existe uma tensão flutuante no ar, no relacionamento, as coisas não rolam. Se o outro acha que está tudo seguro, isso nunca vai acontecer, aí tudo se acomoda, tudo vai secando, vai morrendo aos poucos, acabou. E ainda mais quando seria um recomeço após uma traição. Gente, é cristal partido, você vai colar, vai ficar um fiozinho assim bonitinho, pode fazer igual os japoneses, fazer aquela emenda com tinta de ouro, fica muito bonitinho, mas a marca está lá. Então, se você não souber voltar e voltar, não é? Com um pulso firme, tipo, olha, nosso acordo aqui, daqui pra frente vai ser assim, são novas regras, novas leis, sei lá o quê. Mas não se colocar com o devido peso novamente nessa relação, vai dançar outra vez. E talvez pelo mesmo motivo. Então não dá pra facilitar fazer uma coisa dessa aqui, não. Fiquei muito chateada, Belo. Era nessa hora pra aguentar o tranco, né? Ficar na dureza mesmo, mas aguentar o tranco, e se for voltar, aí é outra história. Agora, já começa com esse tipo de música aqui, não achei interessante de jeito nenhum. A letra está aí, daqui a pouco nós vamos ler pra vocês. E eu achei desinspirada. Como diria o Gabriel Perlini, desaplaudida, na verdade, desaplaudida. Porque, você quer que leia agora, diretor, vamos ler? Porque aí você, às vezes, sou eu que não tô vendo com bons olhos. Mas, achei, né, muito regô nessa música aí mesmo. Vamos lá, vamos conferir agora. Pode, olha, ó. Para de fingir que eu não existo dividindo a mesma cama. Eu, você e o desprezo, meu Deus. Com o tempo, a gente se acostuma, se afasta e só vai sobrar de mim o travesseiro, o socorro. Eu queria que você soubesse que a sua falta tá doendo. Saudade dos teus olhos, do seu beijo na minha boca. E eu nem me lembro mais a última vez que eu te vi sem roupa. Socorro, Bel. Que preguiça. Olha, quase um trubuço, né? Quase um trubuço. Aí ele continua. Diz o que tá acontecendo. Mostra o que eu não tô vendo. E se sou eu o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo. Olha, a gente se perdendo. E esse amor quase morrendo, quase, quase morrendo. Mas se sou eu o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo, eu mudo. Ah, que preguiça. Esse mudar é perigoso. Dá pedido pra se dar maldito. Que preguiça. Vai por nós aqui, que preguiça.